A CIDADE NO BRASIL 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 Eu trabalho aqui no mercado são uns há 14 anos. Eu pego às 4 horas da manhã porque eu venho render o pessoal que trabalha à noite. Como o pessoal das casas já fica aqui depois das sete, eu tenho que estar aqui pra subir como outro mercado saber se houve algum problema à noite que a gente já encaminha logo pra fazer a manutenção. Eu cheguei aqui muito pequena, eu tinha 8 anos de idade já era de meus pais naquela época a gente pescava e vendia. Hoje em dia eu estou comprando, já estou com 61 aguento mais pescar, mas eu pescava e vendia o produto. Mercado São José pra mim é minha casa aqui eu criei meus filhos, estou criando minhas netas já tenho meus irmãos a minha casa é Mercado São José, eu só durmo na minha casa. Minha casa é só pra dormir. Música Música Tem uma estimativa assim aproximadamente de 5 a 6 mil pessoas diariamente porque como o mercado é tipo uma passagem de um lado para o outro então é muito frequentado em torno de 5 a 6 mil pessoas diariamente Música Minha filha é o desprezo de poderes públicos, praticamente abandonado quando olhar que é os vidros tudo quebrado depois você pode mesmo focalizar ali os vidros que é os vidros tudo quebrado, que aquilo nunca foi vrido o deputado vrido ali quando o pessoal passa é caindo no espelho pessoal Há mais ou menos uns 2 anos atrás já era pra ter sido feita a reforma eu acredito por conta de problemas financeiros e a crise que a gente tá ligando atualmente daí por enquanto tá suspensa mas tem, tá programada uma reforma e grande nesse mercado inclusive com a inauguração de um anexo pra tirar o pessoal daqui do entorno do mercado pra ir pra lá deixar a do mercado toda livre Música Eu faço questão de dizer o seguinte o que seria de mim se não fosse o mercado São José? Por que? Porque eu tenho no mercado São José eu tenho famílias esposa, famílias três filhos formados tenho casa pra morar e tenho casa pra negociar tudo oriundo do mercado São José isso pra mim realmente é um sucesso né Panu Matuto chegou do interior do Nazaré da Mata chegar a alcançar esse mérito de inclusive ser historiador do mercado São José já com o livro lançado com tudo mais isso pra mim realmente é viver de novo Eu fui criança, fui moça e estou velha e continuo no mercado São José Obrigado Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL